Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, segurança, proteção ambiental e tecnologia a serviço do Brasil. Praticagem do Brasil no rumo certo. Apoio institucional Marinha do Brasil e Instituto Oceanográfico da USP. Nós estamos aqui no 40º Encontro de Práticos do Brasil. Nós estamos em Fortaleza. O que você acha, nós estamos no final do encontro, o que você acha de bom que aconteceu e de produtivo? Sem dúvida o encontro está sendo muito produtivo. Bom, em primeiro lugar, pela qualidade dos palestrantes e pelo quórum que nós atingimos também. Um número expressivo de práticos, de autoridades, o prestígio da autoridade marítima, o diretor de portas e costas participando com uma palestra muito elucidativa também. Até mesmo, apesar de ser um encontro nacional de praticagem, tivemos esse ano uma participação internacional importante. O vice-presidente da European Maritime Pilots Association, a EMPA, é uma organização que congrega aos práticos de toda a Europa. E, particularmente, essa palestra foi muito interessante porque ele nos trouxe a percepção do Parlamento Europeu, da União Europeia, da atividade de praticagem. Reforçando uma posição, um entendimento nosso, que é bastante importante, de que a competitividade, a concorrência em atividades que lidam com a segurança, particularmente a segurança marítima, a segurança da navegação, elas não são compatíveis. Concorrência, competição e segurança são incompatíveis. Então, ele nos trouxe essa posição que foi ratificada pelo Parlamento Europeu, consta das normas, ou seja, todas as medidas de estímulo à concorrência na área portuária, a atividade de praticagem foi excluída das decisões que o Parlamento Europeu promulgou a esse respeito. Então, eu queria destacar esse aspecto da participação internacional nesse nosso encontro nacional de praticagem. E, como sempre, nós temos palestras muito técnicas aqui também, sobre rebocadores, emprego de rebocadores, também uma sobre regulação econômica, com o professor doutor da Universidade do Rio Grande do Sul, da FURG, do Rio Grande do Sul, muito interessante, apresentando fragilidades desse processo que a KINAP vem implementando, do modelo matemático que eles apresentaram. E ele apresentou algumas fragilidades, algumas inconsistências e também alternativas nesse sentido, nesse carinho, em relação à regulação econômica da praticagem, que é uma coisa muito falada no momento. De maneira que está sendo um sucesso e todas as pessoas estão comentando bastante o alto nível dos palestrantes, registrantes, né? A consistência das palestras apresentadas e eu não tenho dúvida que está sendo um sucesso para todos. Nessa cidade maravilhosa que é Fortaleza, que nos acolhe sempre com um clima tão agradável, com uma hospitalidade muito grande, uma culinária especial e tudo isso também ajuda bastante a manter os espíritos alegres, satisfeitos e com bastante motivação para participar da parte dos nossos dias de trabalho. Legenda Adriana Zanotto